Dá um conforto para a minha família. Hoje eu consigo cuidar do meu filho aqui em casa. Com quanto tempo de projeto você já conseguiu fazer os seus 10K por mês? Seis meses. Seis meses em agosto. Em agosto eu já consegui fazer. Foi muito produtivo o Projeto Map. Com certeza foi o que me fez conseguir esse resultado para os meus clientes. Porque quando você vem para a parte privada para licitar, você tem que ter expertise, você tem que ter estratégia. E isso eu não tinha. Eu não utilizava isso no órgão público. Então foi dentro do Maverick que eu consegui essas estratégias. Depois a gente vai aperfeiçoando. E aí eu consegui me destacar nesse mercado. Para você que quer ser um consultor, é analista, está na empresa, está vendo que não está bom, você pode agregar mais, quer sair, entre no Projeto Maverick. Mas não se esqueça. Tudo depende de você. Eu trabalhei muito das seis à meia-noite. Três horas da manhã, duas da manhã. Não tem horário. Você não tem horário. Porque você precisa fazer. Então você que quer empreender, que quer arriscar, que quer mostrar que você sabe, você pode. Só depende de você. Eu saí de um emprego com a minha esposa gestante de três meses e pedi demissão. Então para você fazer, você tem que ter muita coragem e saber do seu potencial. Se você tem potencial, se você sabe no que você é bom, invista nisso. Obrigado. 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 Obrigado.